É assim agora, só que a minha visão não está legal ainda por causa de um dia até a primeira um dia até a primeira Folha ou da graviola? Folha ou da graviola? É a folha aí você chega bota uma vasilha com a vileira e bota e bota aquele nada folha a folha da graviola e bota nas regras e bota o que é tomando? o que é tomando? o dia até 100% graças a Deus, eu vou experimentar vai experimentar tá legal muito obrigado pela informação e vamos tocar forró eu sou músico também, eu toco é isso um xibico aí eu vou botar o outro olha é tá legal valeu ó tá furando ó tá furando dois ó dois reais dois reais quem não pagar não leva maiorzinho um pouquinho que essa é pouca coisa mais é olha lá olha é olha só enchendo e derramando aqui ó aqui aqui é o caixa o caixa eletrônico aí ó olha e o cadeado rapaz cadê o cadeado? o cadeado é o nó é e eita coentro bondagoto é uma vassoura uma vassoura por dois reais de coentro olha 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 bem docinho ele não presta algo que você traz pra você não mas isso daqui é bem docinho é é escolha, escolha aqui gente olha aqui aqui já o comércio de calçados aqui também a feira todinha no meio da rua lá dentro do mercado tem pouca coisa eu gosto mais de tá aqui do lado de fora espata e fábrica vamos ver se é o engenho velho aqui ó caldo de cana o engenho velho caldo de cana aqui ó feito na hora tudo feito na hora tudo feito na hora é o caldo de cana e o pastel e a coxinha tudo feito na hora olha aqui 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 bancos bancas de roupa que não sai da minha mão o engenho velho tão cansado e solitário eis para mim o rosário que não sai da minha mão o engenho velho cansado de muecana cana crioula e caiana pra adoçar meu cariri o engenho velho já te conheci menino e fugi do teu destino no entanto estou aqui o que fizeram com a junta de boi manso da direita um boi manso da esquerda um candará eu não consigo eu não consigo esquecer tua candiga faz parte da minha vida que saudade que me dá é corre o mundo montado na fantasia galopei a aldeia nas asas a ilusão engenho velho tão cansado e solitário eis para mim o rosário que não sai da minha mão ó as enxadas aqui tudo afiada engenho velho tão cansado e solitário ó tudo boa maneira ó ferramenta maneira aqui ó uma pá e frializa grau em dois do nel tom tem um me por enfim todo massa それ O Brasil não tem dão frio. Amém. Amém. É incrível. Olha que chave. Só você que é apaixonado por chave. Você escolhe a que você quer. Chave de qualidade. Boa. Tramontina. Aquela chave que não abre. Eita. É um cinema, né? Rebocador de carro aqui. E ferro para você não bater. Você pensa uma coisa ruim é rebocar um carro com a coda? Tem um ferro. Colpe via cafuné. Se eu disser que o Pablo ainda não conhece a favela. O povo precisa quebrar a panela. E só lhe dá o se não larga o filé. Se eu disser. Se eu disser. Vão dizer que é conversa do Zé. Se eu disser. Vão dizer que é conversa do Zé. É Vicente de Paula. Do YouTube. O senhor vem de onde? Rapaz. Se eu disser. O senhor. É a coisa. Que é entre a porta da sala e andar com o Zé. Que não tem grande sete. Grande sete é meu caminhão. É, o senhor vive no caminhão. Eita. Se eu disser. Se eu disser. Eu nunca encontrei o senhor aqui. Só encontrei hoje. Eu também. Eu também. Eu venho. Dificilmente eu venho. Eu sou de Pernambuco. Aqui. Tapetinho. Viu falar. Conhece. Conhece. Viu de lá. Quer ver chover lá. Eu vá. Maravilha. Tapetinho. Isso é o que mesmo? É um escopo, é? Isso é para amarrar o banco. Amarrar o banco. Amarrar o banco. Aí é bem feito. E eu procurei de manhã e não achei. Vim achar agora. Olha. Está certo. Aí você botou de primeira. Aí é seguro. Então é que você encontra. Olha aqui a bicha da... Na moto. E os beijarás. Fazendo novena. Meu Deus. Oh que pena. Não existe mais. O povo mais novo que viveu. É coisa do passado. Não tem mais balão. Não tem mais baiano. Não tem mais baiano. Não tem mais chachá. A nossa rua. Atwoodia. Oi. Ganha maisha. E leite. Seu cuidado, não é circunstânico. A neitina. Aliás. Não tem mais pai, não tem mais chachá Acorda, São Paulo, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, São Paulo, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Olha, papel de cores, gibão Vicente de Paula, no Youtube E é? Ele sabe que eu não conheço Mas sabe o nome dele, do dono, do cara Ah, eu acho que eu sei quem é É, eu acho que eu sei quem é É, sei Tudo beleza, né? E o senhor mora aqui mesmo, desterro? Desterro mesmo Mas faz outra feira ou só faz essa? Fazer só essa Só essa, né? Tem ligamento pra lá Aqui, ó Vai fora Recaufitar Chinelo Tem mesmo Tá noce Cachorro bom, não É pesado Se vestiferante não é brinquedo, né? Não é brinquedo, não Tem que correr atrás Tem que chegar no Marugada e sair no meio-dia É A feira termina, começa oito horas Quando é dez e meia, termina Aí o cara fica com sono É Um sono eterno, né? De tanto se acordar Olha, a sola aqui, ó É, tem sola, tem capo e cerroca Moinho, pra mania Eita Olha 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 Blusas aqui, bermudas Camisa de time Esportiva, blusa esportiva Aqui o Reira ao ar livre Aqui, olha Eita Eita, meu poeta Já tem um verso pra dizer ou não? Não, não, hoje tem Tá, vai emparrado É Simpacional E a sua cultura não favor Nós de novo, né? Bora Zé, bora Zé, a feira ao ar livre! E a gente descobre que o Zói, pra você filmar é alguém? Ah! 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 Aqui é na rua principal agora, mais movimentada, né? Que espécie que vem a carvão! Bora! 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 Ah! 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 Vai passando. Olha a movimentação aqui. O ribuliço aqui no meio. O estejo já dá para fazer um desvio, né? Dos carros que vão passando, passar para fora da cidade, né? Ali por cima, dá um desvio arretado, né? Lá por cima, sair por trás do Joãozão ali e pegar lá na frente, né? Para diminuir assim o fluxo. De carros aqui no centro, né? Bem legal. E aí... E aí... Tem que ter paciência, não tem? Vamos filmar, vamos filmar Não pode pedir voto ainda não Eita, só tem Os famosos É ali, né? Eita, aqui é bom É bom É Eu sei que você já está arrumando aqui E vê se ele arruma por lá, né? Eita, aqui é um agente que está para ele Uma mulher do beijo virado Pé redondo Pé redondo Olha aí Já, eu já passei Tem que ter muita dó, viu, dele Vamos olhar também lá Como é que está lá Como é que está lá a feira do gado, né? Aqui é no barato Vem direto do brejo, muita banana Já passei aqui hoje Mas olha Vende que só aguda aqui Eles vêm para cá por isso Tem preço Uma sombra boa É O rei da banana Você passeia atraindo olhares Na terra Nos ares No campo e na rua Seu andar sexo Desperta um desejo Se imagina os beijos Olha, banana aqui tem banana De De três, de quatro, cinco reais Você é quem escolhe aqui E se estão olhadas Se você cruza suas pernas Pernas Onde está o poeta aí, já? Aqui a bela saída Como é que está aqui na ponte, olha As pessoas Entrando e saindo Como é que eu vou pro céu desse meio Seus olhos falam mais que a sua boca Minha visão louca Sempre os ouviu Ao que se sabe a sua voz Arruda Sendo mais que a luta Que Deus proibiu E projetou a sua anatomia Vamos ver como é que está agora, né? Olha, você olha Que aquela feira Que estava aqui dos bodes Tem mais Tem alguns ali, olha Está no fim já A feira do bode Tem que ser cedo Porque ele não aguenta sol, né? Tem uma cabra ali Tem uns bodinhos pra ali Mas olha como é que está O caminhão aqui Cheio Aqui dentro tem uns bacurinhos Os bacurotas Olha aí Lá dentro A feira do gado Tem os mesmos animais Que eu vi naquela hora O carneirão está aqui Bicho bonito da gota Entroncadinho Ele pediu 950 reais Nesse Nesse bicho Mas não vendeu ainda Deixa eu ligar aqui o som Para não incomodar o gado, né? Olha Vamos por aqui agora Olha Boa noite Oi A CIDADE NO BRASIL 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 Cansado Já falei ali Porque tem que economizar a falência Senão não aguenta não Seca a boca Comprador de gado Olha ela aqui Eita Olha quem está aí Vicente Paula Youtube Vamos ver de novo Aqui o barraquinho O mundo é furado Como diziam os mais velhos Do que eu ainda Aí você vê que muita gente já está Começa a esquentar As pessoas começam a sair Despistar Né Isso é bacana fazer feijão A corpada A corpada no trator Olha o marco aí Marcos Que coisa boa Tudo bom Tudo bom, né Ah, eu vou dar levante para o cara De Beazeira Um sofoneiro Ele assiste você Toda vez aqui É Vanildo Menini Vanildo Um sofoneiro lá de Itataíra Sabe, ele mora em Beazeira Aí ele faz um showzinho por lá Umas festinhas Sabe, sofoneiro Aí ele vê você E vê eu aqui Toda vez ele fala Eita, Marcos Olha o Marcão aqui de Itataíra Como do coração do tamanho do Eita, Marcos Aí ele vai ver você lá E vai dizer que eu disse que você é meu amigo Já tocou no meu bar Eu disse que ele saia lá Aí eu disse que quando eu venha Eu vou dar levante para você, Marcos Isso aí vai me mandar que eu fico caçando coisa E assiste lá Ah, acha? É Eles acompanham, né É, eles acompanham A gente vê eu por aqui Toda vez Olha o Marcão aqui de Itataíra Como do coração do tamanho do mundo É o Marcos Valeu Tá bom por lá? Tá, tudo bom Tudo em paz Tudo na paz, né Vamos fazer um forró lá Vamos fazer um forró daqui De arrancatouco Para beber uma cachaça É Valeu, Marcos Tudo de bom, viu Obrigado Foi um prazer Prazer Ah, já 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 O engenho de Zé está boendo. Eita, uma velha arada trocando experiência, agora é toda segunda eles estão aí, eita, acaba da experiência, no Mucambo? É ele, olha lá, fazendeiro lá, eita, você é namorado, eita, o segurador feito gota. O seu louro vem, está dando dinheiro em vazar mangóis, o perdido está esperando ele, o perdido, o figue ele, diga a ele, o seu louro. O perdido é um homem, o perdido está caçando um homem de seu, diga a ele. E aqui não tem esse negócio, passa o caldo só uma vez? Só. Rapaz, aqui ainda tem caldo. A segunda vez é que tem caldo? É, mas eu passo duas vezes. Cadê? Está passando só uma, tu vai apanhar no chão para passar de novo? Não, aí eu passei já. Já? Já. Vamos passar só uma vez não, perto do caldo. É. Três vezes, três vezes, mesmo só. Um trabalho. Um caldo eu vou passar a outra. Sim, daqui a pouco pega fogo, né? É. Tem que deixar igual o porco deixa o... Quando o caldo é agora, ó. Três vezes. Ó. É, aí está certo. É. Mas teve aqui que você passou só uma, mano. Foi tudo bom. Gostamos de enxerro. É. Ó. O menino está passando na câmera aí, ó. É. É, eu estou filmando o caldo dele aqui. Que céu, cara. É. Vem para cá. Um bar não dá certo, né? Dá, não. Dá, não. Vamos gravar a entrevista da Polícia Militar, cara. Ei. Porque ali é um bar e eu não gostei, não. Porque tem uns que não querem. Tem uns que a vez não gostam. Não vai, não. Deixa lá. O bar é mais complicado. É. O bairro quando quem você quer plantar a peste. Vem para cá, só vai pedir uma dose a vocês. Vai. Não, isso não tem nada. O pior é que as vezes tem uns que não gosta, né. Festa não. Viva selouros. É, Mangãe está por aí. Houve esposa. O menino é um o André que nem chega com a gente, pra isso. É bom trabalhar só no meio da rua, né. No meio da rua que todo mundo quer público. É. E aí, rapaz? Galego! Galego, bom de gado! Aqui esse... Fechando esse vídeo aqui Pra você, né? Depois a gente ir lá no TikTok A gente ir lá no Instagram Pra jogar umas mídias nas outras também Redes sociais Pra gente se expandir aí Em todas as redes Olha, só pra você ver o trânsito aqui Como é que tá no meio O desterro Hummm Tchau 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 Tchau